e bom dia boa tarde boa noite galera começando aqui mais um vídeo para vocês aí trazendo aí duas funções que chegou no WhatsApp nesta nova atualização desta semana beleza galera atualização do WhatsApp aí trouxe algumas funções para uns bastante úteis para outros nem tanto para outros nem fedeu e nem cheirou beleza galera mas vou mostrar aqui para vocês certo não sei se vocês lembram da função picture picture aonde você podia assistir vídeos do YouTube sem sair do WhatsApp então galera é ele teve uma melhorada agora você clica você continua a assistir deixa até baixo aqui o volume você continua a assistir aqui ó certo porém agora você pode sair e para outra continuar mexendo assistindo no WhatsApp você pode continuar assistindo aonde você for tipo você quer ver status você vê status dos seus amigos continua vendo aqui né o vídeo você vai para chamadas aqui para ver você pode né tá vendo você quer ver clicar em status dos seus amigos você clica e você vai continuar vendo o vídeo aqui aqui certo galera e se você quer sair e você quer sair do WhatsApp você vai continuar vendo o vídeo galera aqui ó certo beleza tá aí para vocês ó e você quer entrar no próprio YouTube você vai continuar vendo o o vídeo aí beleza e aonde você entrar você pode ver o vídeo se você quiser aumentar a tela de novo você põe aqui aperta no quadrado no meio clicou em cima apertando o quadrado ele vai aumentar e você vai continuar vendo o vídeo através do YouTube beleza galera você pode aumentar se você quiser fechar de novo pronto pronto fechado beleza galera se quiser pausar também você podia pausar muito bom essa atualização aí certo pode fazer outras coisas e vendo o vídeo que você quiser outra também que poucos perceberam galera um exemplo aqui vou dar um exemplo quando você for compartilhar foto beleza às vezes você manda errado as fotos aí para alguém para alguém né e você acaba passando vergonha aí em alguns casos então o YouTube agora o WhatsApp agora você clica e clicou em cima para compartilhar né eu quero compartilhar essa foto aqui por exemplo vou compartilhar aqui e você vai indo por exemplo você vai selecionando você vou selecionar teste grupo do palmeiras grupo do site aqui aqui galera vocês perceberam aqui embaixo ó e para você não ficar enganado aí ó aqui tá mostrando todos os nomes que você está compartilhando a foto teste palmeiras certo aqui embaixo no rodapé aqui ó aqui ó vou pôr mais um aqui certo galera ele vai mostrando certo e vai mostrando aí só pode ser você só pode mandar até cinco vezes beleza então aqui no rodapé aqui ele vai mostrando todos quem você tá mandando para você não ter dúvidas certo galera para você não ter dúvidas nenhuma aí beleza beleza é a mesma coisa aqui também ó se você for aqui ó vou mostrar para vocês e eu vou voltar aqui se você for compartilhar outra outro tipo de foto aqui certo eu vou compartilhar outro tipo de foto aqui e deixa eu ver aqui aqui ó ó pode ver aqui embaixo bem embaixo aí na tela está para onde eu estou é colocando a foto certo tá aqui teste vou mandar para não ter dúvidas tá galera é muito bom esse é essa função para você não ter dúvidas de quem você tá mandando você realmente você pode ver embaixo aí para você não se enganar e passar vergonha e mandar uma pornografia para pessoas erradas etc e tal beleza galera então essas foi as duas atualizações aí do whatsapp né as duas funções do whatsapp dessa nova atualização beleza galera vou ficando por aqui deixa seu likezinho se inscreve no canal ative o sininho e receba notificações de novos vídeos um abraço um abraço fiquem com deus e fui galera